A CIDADE NO BRASIL Olhe, no seu caso nós podemos facilitar, visto que está quase a reformar-se, mas terá na mesma cumprir os deveres do desempregado. É a chamada corrida aos carimbos. Já ouviu falar? Já, já, doutor. Já sei o quê, já sei o quê. Para aceitar a acquisition Nova York, primeiro temos de ir a um teste feito pela garagem. O teste é feito de perguntas sobre caminhos. Como é que se vai para as corridas de cavalos e para o aeroporto de Kennedy em hora de ponta? Era 25 perguntas. Acertei 16. Passei. Nova York é uma ilha circundada por um rio. A largura aqui do rio tem. I'm waiting for the bounce at the moment. Present tense. Present continue. I'm not paying me up. Fuck you love. Eu respeito-te. Eu valorizo-te. Tu és importante para mim. I'm not seeing you love. I'm not paying me up. A CIDADE NO BRASIL